Buenas galera, eu sou o Flávio Hague e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para falar de mais um lançamento da Panini que chegou recentemente e que dessa vez é um título que pouca gente está falando. E eu estou bem curioso de por que isso. Porque é um baita mangá e que traz de volta um nicho do mercado que a gente estava em falta. Hoje a gente vai falar de Diário de uma Cidade Litorânea. Bom, antes da gente começar, quero responder uma pergunta que algumas pessoas me fizeram. Me questionaram de, Hague, por que tantos mangás da Panini? Por que eu estou comentando tantos lançamentos da Panini? E, gente, a questão é bem simples, tá? Eu compro meus mangás, eu não recebo das editoras. E basicamente aqui eu falo para vocês do que eu coleciono. E nos últimos tempos, é a Panini quem está lançando mangás. O último mangá da New Pop que ela publicou, que começou do volume 1 e que eu comecei a pegar, foi As Flores do Mal, que teve vídeo recentemente, o link está aqui em cima. E desde então eu não peguei mais nada novo da New Pop. A JBC, inclusive, faz um tempão que não publica algo novo. Esse mês a gente vai ter Nauzica, né? Já começou a ser enviado para as pessoas. E nós vamos ter vídeo de Nauzica aqui no canal esse mês, tá? Então, basicamente é isso. A gente está tendo muito vídeo da Panini porque é quem está publicando obras novas que eu estou colecionando. Eu não posso fazer nada. Eu não vou, por exemplo, comprar... A New Pop lançou há pouco tempo o primeiro volume de Madoka Magica, né? Uma das muitas vertentes da série. Eu não colecionei, então eu não vou conseguir fazer um vídeo. A JBC lançou Final Fantasy. Eu não vou colecionar, então também não tenho como fazer vídeo. Por isso, tanto lançamento da Panini. Porque são os que estão me interessando. Que nem foi com Frierem, agora Diário de uma Cidade Litorânea. Na semana que vem eu já vou adiantar para vocês, vai ser uma outra obra, porque vai ser o Itadakimassu 50. Então eu vou fazer uma obra especial. E depois dela já é Kaiju número 8. Então, por isso, tá gente? Não é que eu estou querendo agradar a Panini, nem nada do tipo. É só que está casando de eu estar pegando mais coisas da Panini realmente. Dito essa parte, essa pequena conversa chata, vamos falar agora da obra, tá? É para isso que a gente está aqui hoje. Diário de uma Cidade Litorânea, obra da Akimi Yoshida. Mangá curtinho, ele tem oito volumes. E ele chegou agora em julho. O primeiro volume é julho e ele é mensal. Então ele termina já comecinho do ano que vem. Ele é um Josei, por isso que eu até falei, é um nicho que a gente estava em falta, né? Os Shoujos e Joseis. Estava faltando... Eu lembro quando eu fiz o vídeo sobre Furifurata, aqui em cima no card também, eu falei que, poxa, cadê esses mangás, né? E Diário de uma Cidade Litorânea surpreendeu muita gente. Porque é um Josei e ele não é aqueles... Vocês agora devem estar pensando, ah, é um Josei, Shoujo, então deve ser romancezinho meloso. Não. Ele vai muito para aquele lado da reflexão, de conversar sobre a vida, sabe, pessoal? Bom, o que a gente vai acompanhar em Diário de uma Cidade Litorânea? Nessa obra a gente vai acompanhar a história de quatro irmãs. Eu vou pegar aqui a imagem que mostra as quatro para vocês verem aqui. É bem a primeira página. A gente vai acompanhar a história dessas quatro irmãs. Qual é a história delas, tá? E eu já vou meio que dar a sinopse do primeiro capítulo. Nós vamos começar vendo as três irmãs mais velhas, e aí elas estão aqui na página colorida. Que são três irmãs que moram numa cidade litorânea. Elas já são adultas, né? Eu acho que a mais nova das três já está com uns 20 anos, 18, 20 anos. E elas moram sozinhas, moram as três numa casa delas. E aí a gente começa a ver um pouco da família delas. O pai delas abandonou elas para se casar com outra pessoa. E elas não tiveram contato com ele durante anos. Quase, eu acho que... Não lembro se a história fala exatamente, mas eu acho que vai mais de 10 anos fácil. E aí elas recebem a notícia de que ele morreu. E isso é a primeira página, tá, gente? A primeira página já é elas recebendo a notícia de que o pai faleceu. E aí elas vão para o enterro dele, que é em outra cidade. E lá elas conhecem a irmã mais nova, que ele teve no segundo casamento. E aí, basicamente, o primeiro capítulo é a questão da relação delas com o pai. Elas questionando, ah, quem é esse cara? Porque eu não reconheço esse cara que está no caixão. Faz tantos anos que a gente não se vê. E aí elas ficam com aquela coisa de ele era um pai bom ou não. Porque ele abandonou elas, mas as recordações que elas tinham eram recordações boas. É bem interessante, dá um questionamento legal. E termina com elas decidindo que a irmã mais nova vai ir morar com elas. Porque o pai, na verdade, já estava no terceiro casamento. A irmã mais nova ia morar com a madrasta. E como a mãe da guria também já tinha falecido, ela ia ter que viver com a madrasta. Então as irmãs perguntam pra ela, tu quer vir morar com a gente? E ela decide que sim. Então, a partir do segundo capítulo, a gente vai acompanhar a história das quatro irmãs morando juntas nessa cidade litorânea. Como vocês já devem ter visto só por esse pequeno plot aí do primeiro capítulo, esse é um daqueles mangás bem reflexivos. Ele é aquele mangá que vai nos fazer questionar relações, fazer a gente questionar sobre a vida como um todo. São três capítulos nesse primeiro volume e os três são bem pesados. São capítulos, de certo modo, violentos com o leitor. O primeiro ali é toda a questão da morte do pai, um pai que abandonou elas, e elas refletindo sobre essa relação. O segundo capítulo também já não é um capítulo muito fácil de digerir. ele envolve desilusões amorosas. O terceiro capítulo, novamente, não é um capítulo fácil. Ele vai falar sobre sonhos e sobre perder esses sonhos. É um volume que é inteiramente pesado, tá? Eu não sei se esse vai ser o tom da obra, eu particularmente não conhecia a obra. Eu conhecia ela, eu já vou explicar por que eu conhecia, mas eu não tinha visto a história ainda. Então, eu particularmente espero que ele não seja uma depressão completa. Ele seja um mangá que vai nos trazer, assim como tá mostrando lá dos ruins da vida, né? Momentos tristes. Eu espero que em determinado momento ele também nos traga coisas boas, sabe? A guria lá que teve um problema com o namorado. Eu espero que daqui a pouco ela consiga ter uma sorte do amor. Então, quero que também aconteçam coisas boas na história. E por que eu conhecia o nome da obra? Lá vem eu novamente falar daquela premiação japonesa que eu sou apaixonado, que é o grande prêmio Taisho. E eu falei dele semana passada, quando eu falei de Friere, eu já falei dele em Blue Period. Eu já falei dele várias vezes, né, pessoal? Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre o prêmio Taisho. E, bom, Diário de uma Cidade Litorânea é mais um mangá que venceu o prêmio Taisho. Se eu não me engano, foi na edição de 2009. Eu vou botar aqui embaixo certinho. Mas ele é um dos vencedores do Taisho. E é bem engraçado, porque deu essa coincidência, né? A Panini lançou, em sequência, três vencedores do Taisho. Ela lançou Blue Period, depois veio o Friere. E agora está vindo o Diário de uma Cidade Litorânea. Os três em sequência. E são três vencedores do Taisho. Isso é muito legal. Eu já tinha falado várias vezes para vocês isso. Vejam o prêmio Taisho, porque ali a gente vai ver obras muito promissoras. Obras que são realmente... Tem tudo para entregar uma qualidade fantástica, né? E a gente não precisa olhar nem só as vencedoras. Porque, por exemplo, tem aí Sangatsu no Lion chegando pela JBC. Outro mangá que eu tenho falado muito, que também venceu o Taisho. Mas se a gente pegar obras que perderam o Taisho, mas que foram finalistas, que nem Spy Family, Kaiju nº 8, Chansal Man. São mangás que foram finalistas do Taisho. E por alguma coisa não ganharam. Talvez porque, por exemplo, o Kaiju nº 8 perdeu para a Frierem. Spy Family perdeu para a Blue Periot. Então, a gente tem obras ali que se enfrentaram. Então, alguma ia ter que perder. São grandes obras. Então, olhem o prêmio Taisho, gente. Porque, putz, tem muita coisa interessante. E que chama muito a atenção. E foge muito daquele negócio de ser sempre os shonens badalados. Sempre serem os shonen da Jump. Que, meu Deus. Não. A gente vai ver coisas que nem Frierem. Vai ver Diário de uma Cidade Litorânea. Porque é um outro público que está votando, né? Na verdade, são funcionários de livrarias que estão votando nas obras que eles acham mais promissoras. E aí, eu não tenho mais o que falar sobre o prêmio Taisho, né, gente? Porque eu já falei tanto dele aqui. E eu tenho certeza que eu vou falar de novo. Porque daqui a pouco vai vir o Shinoko. Não vai demorar muito para uma editora anunciar isso aí. E é mais um mangá que concorreu ao Taisho. E Diário de uma Cidade Litorânea é um daqueles mangás que eu amo, tá? Eu adoro mangás com essa pegada. Eu já tinha falado disso para vocês. Por exemplo, mangás como... Sangatsuno Lion, que está vindo pela JBC. Ou Barakamon. Também tentando pensar aqui alguma coisa mais... Aqui, olhando para a minha estante, eu vi a Uno Flag. Mas eu acho que ele ainda consegue ser um pouco mais profundo do que a Uno Flag. Ele vai tentar carregar um pouco mais no drama. Sem ser aquela coisa apelativa do Asano. Mas tentando mostrar que a vida é um pouco mais difícil. Não é um mar de rosas. Não é tudo bonitinho. Só que eu vou dizer para vocês. Me decepcionou um pouco. Eu acho que eu cheguei com muito mais expectativa do que realmente ele entregou. Eu acho que se eu tivesse que listar os melhores lançamentos de 2022 que eu li, por enquanto ele ainda estaria no top 10. Mas ele já é aquele mangá que estaria assim, ó... Oitavo ou décimo, talvez. Podendo facilmente ser ultrapassado pelo resto que está chegando. E isso falando só nos inéditos, né, pessoal? Porque se eu fosse botar os relançamentos, ele não pegaria a lista final. Ele é um bom mangá. Ele é um ótimo mangá. Deu para sentir isso. Eu acho que a Kimi Yoshida, ela pode entregar uma baita história. Uma história emocionante. Uma história linda. Mas ele ficou um pouco abaixo da expectativa que eu estava para ele. Ainda é o tipo de história que eu gosto, me cativa. Mas eu achei que ele ia ser aquele mangá que, por exemplo, eu já ia estar surtado pelo segundo volume. Ou que eu já iria estar surtado para... Nossa, vai chegar o mangá, eu vou chegar e vou ler. Não, não vai acontecer isso com ele. Ele possivelmente vai ser um dos títulos que eu vou deixar acumular volumes. E aí depois eu pego. É bem possível de eu só ler Diário de uma Cidade Litorânea quando acabar. Fazer que nem eu já fiz com outros mangás, vocês sabem. Que eu deixo chegar no último volume. Quando terminar eu pego e leio tudo de uma vez só. É bem capaz de eu fazer isso com ele. Eu acho que não vai ser aquela leitura ensandecida que eu vou ter. Que nem Freire, que nem Blue Period. Ele vai ficar numa leitura mais lenta. Mas ainda assim é um baita mangá. Eu fiquei bem interessado de como a autora vai contar essa história das irmãs. Um ponto bem curioso aqui é a arte. Porque ela é uma arte que ela mescla momentos de ser séria com ser mais engraçada, ser mais cômica. Ela, como eu falei, é um Jose. E Jose tem uma arte um pouco mais característica. Vocês sabem. Por mais que tenha autores que destoem um pouco, as demografias têm uma arte muito característica. O shonen, a gente sabe como é que é o shonen. Com aquele cabelo mais diferente, aquela roupa mais palhafatosa. Pra ser uma coisa impactante visualmente. Pra ser aquilo que as crianças vão ver e vão dizer uau, sabe? É a roupa laranja do Naruto. É o chapéu de palha do Luffy. O cabelo laranja do Ichigo. Então é uma coisa mais chamativa. Já quando a gente pega, por exemplo, um shoujo. São aqueles olhos mais redondinhos. O rosto também um pouquinho mais redondo. E no Jose, e obviamente eu tô meio que dando uma generalizada. Mas ele tem um traço em que o nariz é mais pontudo. O rosto é mais reto, mais fino. Vocês sabem, por exemplo, olha essa cena aqui. E isso aqui poderia facilmente ser de um mangá como Banana Fish. Que eu acho que ele é shoujo. Ele não chega a ser Jose. Mas vocês sabem que é uma arte um pouco mais característica pra isso, né? Paradise Kiss, que tá aqui em cima. Ele é um Jose. E ele também tem uma arte mais pra esse lado. Só que, ao mesmo tempo, a autora tem alguns personagens que são mais caricatos. Que vão pra um lado mais cômico. Eu vou dizer que até teve uns ali que me incomodaram. Tem uma personagem, por exemplo, que é a Ronaldinha. E realmente é o nome dela, Ronaldinha. E porque ela parece o Ronaldinho Gaúcho. E, sinceramente, eu não curti muita piada. Eu não achei legal. Porque eu não acho esse tipo de piada com a beleza de uma pessoa muito legal, sabe? Não acho que cabe. Eu acho que distor um pouco da história. Eu entendi que quis fazer uma referência. E aí a Ronaldinha é casada com o Zico. Teve uma piada ali, mas... Ah, não me pega esse tipo de piada. Mas tem esses ali, viu, cômico. Ele tem momentos ali que é um personagem um pouco mais caricato. Uma das irmãs faz um cabelo crespo. Que no Japão não é muito comum. Então chama a atenção das pessoas. E... Só que aí a autora leva pra um lado da piada. E eu vou dizer que em alguns momentos, pra mim, não coube. Não serviu. Mas eu entendi que ela tentou fazer um alívio cômico numa história que é pesada. Numa história que é forte. Me chama a atenção, né? E eu falei isso ali no começo do vídeo. Que tem pouca gente falando sobre o diário de uma cidade litorânea. E... Isso me impressionou. Eu tava achando que ia ter mais gente comentando. E eu acredito que o mangá vai acabar ficando ofuscado pelas outras obras que estão chegando com ele. Né? Só ali nas mais badaladas. Eu já citei Blue Period, Frieren, Caju número 8. Agora tá chegando o Blue Lock. E... Bom, ele vai ficando soterrado, né gente? E isso falando só de Panini. Se a gente for pegar as concorrentes, A JBC esse mês tá lançando o Nausicaa. E... Alguns meses atrás, Haikyuu chegou. E no Yasha, que já são valores mais altos. A Panini um pouco antes já tava trazendo também coisas como Shangri-La Frontier. Então, ele vai acabar ficando ofuscado. E eu acho que isso pode ser uma coisa que vai atrapalhar as vendas da obra. Eu torço pra que não, pra que ela seja um sucesso. E... Até por isso eu acho que eu entendo um pouco por que as pessoas não tão falando tanto de diário de uma cidade litorânea. Porque ela vai ficar ofuscada. E isso já aconteceu tantas vezes, né pessoal? Quantos mangás a gente já não viu chegarem no Brasil E ficarem ofuscados pelas obras que saíram com ela. Eu já falei há pouco tempo atrás de Pandora Hearts Que é um baita mangá, um ótimo mangá Mas que quando saiu, ficou ofuscado. Porque ele saiu junto com o Punch Man, junto com... E me fugiu aqui de cabeça Mas eu lembro que a época de... No vídeo de Pandora Hearts eu falei as obras que saíram com ele E eram obras muito badaladas. Então, Pandora ficou ofuscado. Lucifer e o Martelo é um outro mangá que no Brasil ficou muito ofuscado Pelas obras que saíam com ele. E é um baita mangá. A gente vai falar de Lucifer e o Martelo ainda aqui no canal. Eu acho que é ano que vem. Mas obviamente eu vou fazer um vídeo de Lucifer e o Martelo. Porque é um dos melhores mangás que eu já li. Mas que quando saiu no Brasil ficou ofuscado. Na época que Lucifer saiu, pouca gente falava dele. E hoje eu vejo todo mundo dizendo Nossa, tinha que relançar Lucifer e o Martelo. Eu acho que Diário de uma Cidade Eleitorânea vai acontecer isso. Ele é um mangá que hoje ninguém tá falando. Mas eu acredito que ano que vem, um pouquinho mais pra frente, As pessoas vão se dar conta que ele saiu no Brasil. E vão correr atrás. Se derem sorte, ainda vai estar disponível. Mas vocês conhecem a Panini, né? Bom, eu acho que é isso hoje. Não tem muito mais o que falar desse primeiro volume. É uma obra que vai nos fazer refletir muito sobre a vida. Vai ir pra um lado muito mais forte, muito mais pesado, muito mais sério. Muito mais realista, por assim dizer também, do que é o normal, tá? Não esperem aquela coisa leve, aquela coisa divertida, aquele mangá pra brincar. Não, não vai ser esse aqui, tá? Se vocês só querem ler pra descontrair, A gente tem outras opções melhores no mercado. Eu falei de Friere em semana passada. Agora, se vocês querem um mangá mais adulto, Vamos usar essa palavra. Um mangá mais adulto, mais sério, Diário de uma Cidade Litorânea vai ser uma série que eu acho que vocês vão gostar. E que pouca gente tá falando. Bom, por hoje a gente fica aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixem seu like. Comentem, vocês vão pegar a Diário de uma Cidade Litorânea. Vocês já conheciam. Eu acredito que pouca gente vai pegar, né? Eu acho que se a gente fizesse em uma votaçãozinha, Eu acho que teria mais gente dizendo que vai deixar passado que vai colecionar. Mas, tentem dar uma chance, tá? Se vocês gostam das minhas recomendações, Eu sei que muita gente aí tem falado isso, né? Que tem lido as coisas que eu tenho indicado e tem gostado. E eu, sinceramente, fico muito feliz quando vocês falam isso, tá, pessoal? Mas, tentem dar uma chance que talvez vocês gostem. Vai ser uma leitura diferente pra vocês. Uma leitura mais madura. Eu acho que dos mangás que eu falei recentemente, Eu acho que ele é o mais adulto, o mais maduro. E, bom, não esqueçam de se inscrever no canal, né? Novamente, deixem seu like, compartilhem com os amigos. E por hoje é isso. Na semana que vem, a gente vai ter o vídeo de leituras. E a quinta da semana que vem vai ser uma quinta especial. Porque vai ser o quinquagésimo vídeo da coluna Itadakimasu, né? A nossa coluna de falar de obras vai ser o quinquagésimo vídeo. E eu vou pegar uma obra que eu sou apaixonado. Que eu gosto demais. Então, voltem aqui na semana que vem. Tanto na terça pra ver o vídeo de leituras. Quanto na quinta pra ver o Itadakimasu 50. Até lá. Tchau.